Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, neste domingo teremos a prova do concurso público de PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental da prefeitura de São Paulo. E neste vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito do local da prova, que saiu já o local da prova na FGV, e já não, finalmente, pois muita gente, algumas pessoas, vêm de outro estado, então precisavam saber logo do local da prova e saiu. A FGV não disponibiliza o local da prova através da área do candidato, é uma coisa que eu acho bem esquisita. Você tem que ir na página do concurso, a página que é acessada por todos, e aí você tem que ficar procurando, pelo menos eu, tem que ficar procurando no site, enfim. Mas, para facilitar a vida de todo mundo, eu coloquei no ColaboraConcursos o link direto para você conseguir fazer o acesso à prova. Muita gente da prova do dia 8 reclamou do local e muita gente dessa prova do dia 15 também está reclamando do local da prova, dizendo que é longe, eu quero que você comente, até para ajudar o canal, se o local da sua prova é perto ou longe da sua casa. Deu quantos quilômetros? A minha deu 28 quilômetros, mas de carro, no dia de domingo, se não tiver trânsito, acho que não, vai dar 35 minutos. Tá bom, já fui em prova que demorou muito mais. Porém, se eu fosse de transporte público, eu acho que ia gastar uma hora e meia por aí, porque tem que pegar uns ônibus, fazer algumas baldeações, enfim. Mas eu vou de carro e está dando 35 minutos. Essa questão do local da prova ser longe, e o pessoal achar que, ah, talvez seja por, porque pela ordem alfabética, não é não. Não é porque a minha prima vai para esta prova, a Evelyn do blog vai, então assim, o meu nome é Rogério, R, M, que é o nome da minha prima, e E, que é Evelyn. Então, R, M e E. Entendeu? Não tem nada a ver um com o outro. Então, porque assim, imagino tanto de Rogério que tem neste concurso. Acredito que eles tentaram fazer por geolocalização, mas falharam miseravelmente, porque a reclamação está muito grande na web. Como eu disse, eu coloquei no ColaboraConcursos o link que você vai acessar direto, o local da sua prova, e eu quero mostrar para você na tela. Vamos lá. Quem acompanha aqui o canal do YouTube, sabe que eu sempre deixo na descrição do vídeo o link. Então, o link está na descrição do vídeo. Você vai aqui acessar, tá? Esta postagem que eu fiz, que a FGV liberou, o local da prova, aqui tem a explicação. Aqui tem o link que você vai ir direto para a tela, onde você vai fazer a sua consulta, e aqui vai aparecer, né? Eu coloquei aqui o passo a passo para você dar uma olhada. Então, vamos aqui no link, para mostrar até na tela para você. Clicou no link, vai abrir esta página aqui, da FGV Conhecimento. Vai estar FGV Conhecimento. Então, tá. Atenção, presado candidato, as informações sobre o seu local da prova somente permanecerão disponíveis até a data da aplicação desta etapa. Após, não será possível acessá-las. Então, aqui você vai colocar o seu CPF, e embaixo você vai colocar o CAPTCHA, consultar. Aqui, logo de cara, aparece uma informação importante da FGV, que ela recomenda que todos os candidatos se atentem às regras de editar no concurso. É importante aleitar que pode ser eliminado o concurso, né? O candidato que usar um aparelho eletrônico e tais como indicados abaixo. Então, não pode usar celular, pendrive e você tem que desligar o seu celular quando entrar na sala. O candidato que ingressar nos locais de aplicação portando alimentos ou bebidas, deverá apresentá-los em recipientes fabricados em material transparente e sem rótulos. Então, tem que tirar o rótulo fora, né? De modo a permitir a visualização dos conteúdos. Então, aqui tem os exemplos, olha só. Uma garrafa assim não vai poder. Uma garrafa com rótulo não pode. Tem aqui a garrafa transparente. A bolacha aqui, olha, no material, não pode. Vai ter que ser assim com o pote mostrando o que tem dentro. Por exemplo, ah, eu quero comprar um chocolatezinho. Não vai dar certo, gente. Você vai ter que tirar o chocolate e deixar ele em cima da mesa. É realmente complicado. Tá, vamos lá. Tá, aí já aparece o local à prova. Minha prova aí vai ser de manhã, igual a de todo mundo. Não sei por quê. Eu acho que seria melhor à tarde, mas, enfim, FGV, mais uma vez pisando na bola e mais. O portão vai fechar às sete e meia. O portão fecha bem antes do horário da prova. Ele abre cedo, é verdade, mas olha só, às sete e meia da manhã, gente. Uma prova longe. Então, aqui eu vou fazer aí na Mackenzie. Inclusive, este local aqui eu já fui. Fazer uma prova de títulos do concurso de ATE. Então, mais uma vez, eu me encontro nesse prédio, em um concurso da Prefeitura de São Paulo. Aqui embaixo tem todas as informações e você pode imprimir isso aqui se você quiser. E, além da prova longe, uma outra observação que fizeram, estou falando aqui, me referindo ao que aconteceu no dia 8. Na prova do dia 8, que eu não participei, eu tive que escolher entre fazer o concurso, a prova de São Maranhão do Campo e a prova da Prefeitura de São Paulo. E eu escolhi São Maranhão do Campo. Aí não fui fazer. Tá, mas o pessoal reclamou bastante também que veio prova difícil. E aí eu dei uma olhada no estudo de caso, uma prova de arte que mandaram. Estou deixando o ColaboraConcursos, tá bom? Você vai lá em provas e procura provas de arte da Prefeitura de São Paulo 2023. Eu vou deixar assim para você achar. Já aviso que a prova está grande em peso. Ela tem 26 megas, porque a pessoa que escaneou, acho que fez pelo celular e aí a imagem ficou pesada. e ninguém mandou para mim uma prova assim bonitinha, sabe? Escaneada num... Numa impressora que tem scanner. Não mandaram. Eu prometo para vocês, PEIF, que eu vou escanear e deixar bonitinho a prova até para o futuro, né? Esse concurso tem pouco tempo, um ano. Então, logo vai ter outra prova. Então, eu vou escanear o que eles deixam levar a prova para casa. Eu pretendo levar, sim, essa prova para casa. Então, o estudo de caso, pelo que eu vi lá, eu achei que muito pesado. O pessoal reclamou bastante do tempo curto de duração na prova por causa do estudo de caso. Estudo de caso, realmente, gente, olha só, seis perguntas. Foram dois temas, cada um com três perguntas. Então, sim, gente, são seis perguntas discursivas que você tem que responder. Você tem o tema um. O tema um foi educação inclusiva com três perguntas. Depois teve o tema dois, professor mediador, também com três perguntas. E eu acho que esse professor mediador também puxou muito para o lado da arte e arte, porque teve uma questão perguntando sobre mediação cultural. Mas, enfim, e são perguntas assim, depois você dá uma olhada na prova como é que está a pergunta. são perguntas assim, bem objetivas, não é uma redação argumentativa. É você responder indo direto ao ponto. E, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, eles colocam a folha para você responder tudo. Então, não sei se você precisa enumerar ou se responde direto. Essa eu estou na dúvida, eu vou investigar um pouco mais. Porém, são dois temas, cada um com três perguntas. E todo mundo reclamou bastante que a prova foi muito difícil. era de se esperar. Você tem o concurso da FGV, já era de esperar isso e mais. Depois ainda tem a prova prática para quem conseguir a aprovação. o lado bom disso tudo é que o concurso tem duração de um ano. Se não der certo para a gente agora, daqui, sei lá, daqui um ano não, porque esse concurso vai demorar muito para ser homologado. Mas, enfim, a próxima oportunidade não vai demorar, porque este concurso não vai ser prorrogado. Em um ano, eles vão zerar a lista. Eu tenho certeza. É isso, gente. Muito obrigado. Boa prova. Durante a semana a gente vai conversando um pouco a respeito desse concurso se der, tá bom? Até a próxima. Valeu. Tchau.